Música Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos que Deus tem para nós Tomamos posse, é nossa herança Toda a vida, todo o poder Tudo o que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas para receber E nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos que Deus tem para nós Tomamos posse, é nossa herança Toda a vida, todo o poder Tudo o que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas Abrimos nossas vidas para receber Do que o que está em nós Do que o que está no mundo Do que o que está no mundo Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Do 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 que está no mundo